Música E com qualquer um, você quer fazer algo Mas por mim, não é diversa, se levar a vida assim E com qualquer um, você quer fazer algo Fica assim que vai se inscrever, que a polícia se vai cair E com qualquer um, você quer fazer algo Fica assim que vai se inscrever, que a polícia se vai cair